Chegamos, chegamos no cinema, ainda bem que tá tudo bom por aqui Bora pessoal, vou deixar meu carro bem estacionado, aqui Bora lá pessoal Senhores, para vocês entrarem com a outra educação para a educação é muito respeito Então, bora se acertar Senhor, daqui o dinheiro Os 250 reais Deixa eu ver se é 250 reais mesmo Senhor, desculpe, mas não é 250 reais Cadê o resto de 50 reais? Eu tô com 50 reais ainda, aqui no bolso eu vou dar pro seu barriga Cadê o seu barriga? Não, vou ficar com 50 reais mesmo Leva 50 reais Vou devolver Agora pode entrar Eu entro se eu quiser Ai, 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 agora a dona flor negra vai ficar batendo a mulher Vou ter que ficar esperando Tempos depois Já cansei de bater Ai, 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 que escuro Bora passar Ai, filho, é muito pesado Vai demorar uma hora para não chegar lá na entrada do cinema Se não é isso que você gosta Que doritos grande Que doritos grande Que escuro esse cinema, papai Que meu Deus do céu Me lembra tão agradável Hum, esse cinema é muito bom Hum, e essa coca que eu tô tomando Delicioso Espere-te Ai, Chaves, que... Ah, que escuro Eu acho que aqui é muito escuro demais pra nós Eu acho que... O cheiro é de astúcia Será que o Chapolin tá aqui? Nós nem sabemos Finalmente eu cheguei Ai Esse filme está bom demais E muito, muito Ainda melhor ter vindo ver O filme do Pelé Se aquete, Chaves Ainda melhor ter vindo o filme do Pelé Mas quem é o imbecil que tá falando aí? Vem cá Não chama o professor de afaz, imbecil Ah Horas depois Boa noite, Chaves Boa noite, Chaves Uou E aí, papai Boa noite, Chaves Boa noite, Chaves Tchau Espera aí, tesouro Letra da Florida Parece que eu sou o último Não é o último não, Chaves Boa noite Tchau, Chaves Tchau, vizinhança Tchau